Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. No vídeo de hoje, antes de nós começarmos ele, na qual é um vídeo extremamente importante, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, para você que está chegando agora, deixar o like, tá bom? Deixar o joinha. Deixem nos comentários abaixo o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem estar perguntando referente a esse vídeo, qualquer dúvida que tiver, tá bom? E hoje eu estou com o Jefferson, o meu editor de vídeo e o meu namorado. E nós estaremos falando de uma doença extremamente importante dentro da veterinária, que acomete cães, tá bom? Então, o Jefferson está com algumas perguntinhas para que eu possa estar respondendo e salando as dúvidas sobre o que é essa doença, tá? Tá bom. Primeiramente, você tem que falar o nome da doença. Qual que é o nome da doença? Aí você pode entrar, então, gente. Hoje nós estaremos falando da sinomose. Então, gente, hoje a gente vai estar falando sobre a sinomose, que é uma doença? Então, pessoal, vamos lá. A sinomose é uma doença altamente infectocontagiosa. O que seria infectocontagiosa? Ela pode passar de um cão para o outro com uma grande facilidade, tá? A sinomose, ela acomete os cães, filhotes e também adultos, na qual ainda não terminaram o esquema de vacinação, que no caso é a vacina V8, V10 e V11, aonde está o anticorpos para combater esse vírus, tá? Os sintomas da sinomose, pessoal, eles acometem o sistema imunológico. O primeiro a ser atingido é o sistema digestório, aonde o animal passa a ter grandes diarreias e, com isso, tendo uma grande desidratação corporal. E também apatia, febre. No estágio mais avançado da doença, ela acaba cometendo o sistema respiratório e também o sistema central nervoso, sistema nervoso central, aonde começam as crises de convulsões e também a perca de respiração. E os animais que sobrevivem à sinomose, eles acabam, por fim, tendo muitas sequelas, tá? Muitas sequelas, mas aí se você perceber que o cachorro está com pouca respiração, está mal do estômago, já leva direto para o veterinário, né? Isso. Sempre que vocês verem que o seu animalzinho está tendo convulsões, ele está tendo diarreia, ele não está se alimentando, vocês levam diretamente ao médico veterinário mais próximo de vocês, tá? Porque senão você consegue salvar a vida do seu cachorrinho. Isso. A sinomose, quanto mais rápido ela for descoberta e tratada, as chances do seu animalzinho se recuperar e ter um nível baixo de sequelas é muito grande, tá? Aí já é uma chance para vocês conseguirem salvar essas cachorrinhas. Isso. Bom, pessoal, a transmissão, ressaltando entre os sintomas da sinomose, durante esses sintomas, os cães que estão com essa doença, eles acabam tendo muitas secreções nos olhos, muita ramela, muitas secreções, até mesmo amareladas no nariz, né? Pelas vias aéreas e também pelas fezes. Então, qualquer animal que tiver contato com esse animal doente, ele pode pegar dessa forma. Cobertores, água que veio, escorreu da chuva e acabou pegando nas fezes de um animal contaminado, pequenas partículas de ar, uma tosse, um espirro. Que um animal contaminado esteja próximo ao outro, o animal saudável, ele pode estar tendo essa doença. Mas é na mesma ração também? Também, mesma coisa. Sempre que você tiver um animal doente e você ainda não sabe a causa, começou com diarreia, tem algum outro animal próximo, já separa. Já deixa separado até saber qual que é a causa certinho. Porque no decorrer do canal, agora que eu estou fazendo veterinária, eu não estarei falando apenas da sinomose. Tem a parvovirose, tem a esporotricose, que eu estarei trazendo um pouco mais para vocês. Mas é também outra coisa. Se você tem dois animais na residência e você costuma ter aquele potão gigante para colocar para os dois, deixa sempre separado. É, você deixa separado. Porque se o animal tiver essa doença, ele vai acabar passando automático para o seu outro cãozinho. E uma outra forma, que eu estarei ressaltando também, uma outra forma de transmissão, que é uma das mais importantes também, e muitas vezes uma das mais comuns, tá, gente? O animal contaminado pelo vírus da sinomose, que é o paraxovírus da família morbilivírus, que, como eu havia dito no início, ele acomete o sistema nervoso central e também o sistema respiratório, tá? Uma outra forma de contágio é um simples passeio que você tem costume de dar com o seu cachorrinho na rua, tá? Porque dentro de 90 dias, após o contágio, o animal que está contaminado, a partir de 90 dias, ele já pode estar transmitindo o vírus, tá bom? Então, tome muito cuidado, vocês que levam os seus cãozinhos para passear, tome sempre muito cuidado em questão a isso, tá bom? Qual é o tratamento? Bom, pessoal, não tem um tratamento específico, tá? A sinomose, ela não tem um tratamento específico. É feito com antibióticos, para poder estar tratando as vias respiratórias, o sistema digestório e também o sistema nervoso central. Então, é feito com administração de antibióticos, antiepiréticos. Então, a gente trata o vírus, mas não tem ainda exatamente uma medicação para poder combater o vírus, tá? Manda 100%, né? Isso, na verdade, tem uma cura. A cura, não, a gente não cura, a gente trata o vírus, tá? É isso que é feito. A gente faz o tratamento do vírus para que diminua e a imunidade do animal aumente. Então, o próprio organismo do animal é que vai combater o vírus. Se o animal sobrevive, ele acaba tendo muitas sequelas e a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais são as sequelas da sinomose? Bom, pessoal, no estágio mais avançado da doença, como é acometido um sistema nervoso central, o animal acaba tendo tiques nervosos, espasmos musculares, tá? E o seu cãozinho, ele pode acabar tendo convulsões para o resto da vida, tá? Para amenizar as sequelas, é feito fisioterapia. Através da fisioterapia, dependendo do organismo do seu bichinho, se ele responder bem ao tratamento, ele vai longe, tá? Possa ser que ele só fique com tremores na perna, que é um tiques que fica assim, sabe? Esses tiques, muitas vezes, ele acaba ficando com isso para o resto da vida. E no início da sinomose, ele acaba tendo essas claudicações, né? Que é andando desordenadamente, cambaleando, tendo esses tiques. Então, mesmo no começo da sinomose, quanto no final, isso é uma sequela que o seu animalzinho acaba tendo para o resto da vida. Então, com a fisioterapia, ele pode diminuir essas sequelas, tá? E, vida segue. A gente vai cuidando da forma que dá. Mas, o animalzinho, quando tem essa sequela, ele consegue o tratamento na fisioterapia. Mas, se, no caso, não tiver a fisioterapia para ele, ele pode fazer em casa junto com o dono, não pode? Sim. Tem vários vídeos na internet de como fazer uma fisioterapia em animais, então, vocês podem estar buscando, porque, se vocês não têm condições financeiras, vocês mesmo podem estar fazendo com o animal em casa. O tratamento. Que são massagens, esticar, musculatura, porque as claudicações e os espasmos já é justamente por conta do sistema nervoso central. Então, quanto mais você estimula ele, é ali que começa a agir uma certa fisioterapia para a melhora do seu bicho. Entendi. A sinomose, ela pega em gatos também? Não, gente. A sinomose é uma doença altamente infectocontagiosa apenas em cães. Ela não transmite para gatos, tá? Então, se você tem um cãozinho em casa que está com suspeita de sinomose ou já foi diagnosticado com sinomose, não precisa se preocupar com o seu gatinho, porque ele não vai pegar essa doença. Então, você não precisa tirar o gatinho de perto do cãozinho. Isso. E uma outra pergunta também, a prevenção da sinomose. Bom, pessoal, é onde entra a parte mais importante da prevenção da sinomose, é a vacinação. Os cãozinhos que nasceram, você tem uma cachorrinha, os cachorrinhos fizeram 45 dias, eles têm que tomar 4 doses com intervalos de até 21 dias de uma para a outra, tá? Da vacinação, da V8, V10 e V11, tá? Então, ele tem que tomar essas 4 doses durante esse período de 21 dias de intervalo de cada uma delas. Só a partir da quarta dose que o sistema imunológico do seu cãozinho, do filhotinho, vai estar apto para, se um dia ter exposição ao vírus, né? Se dentro desse período anual ele ter exposição ao vírus, ele acabar não pegando a doença. E ressaltando também que essas vacinas V8, V10 e V11, elas têm que ser feitas anualmente. Então, todo ano o seu cãozinho ele tem que tomar essa vacina porque nela agloba o anticorpos dessa doença. Não só dessa, como de muitas outras. É assim como a gente toma vacina da gripe anualmente. É que nem nós, que nem eu costumo dizer. O cãozinho ele é que nem a gente. Ele também tem um esquema vacinal que tem que ser tomado até mesmo para evitar dor de cabeça tanto para o cãozinho que sofre quanto para nós que somos tutores. Não só o cãozinho mas também o seu gatinho, Isso. Se você tiver um gatinho e não colocar para vacinar ele vai acabar ficando doente também. Uma das mais comuns da vacinação dos gatos é a Rovac e a Antirrábica. Tem a da FIVI e Felvi que parece que é importadas. Eu não sei como que funciona o esquema dessa vacinação mas se vocês quiserem que eu trago deixem nos comentários abaixo que eu estarei trazendo para vocês sobre ela. Tudo bem? Então por hoje é só. O vídeo foi o vídeo mais explicativo para vocês. se vocês gostaram coloca aí nos comentários o que vocês acharam deixa o like compartilha com todo mundo da sua família compartilha com o tio com a tia tudo bem? E a palavra de hoje é tomate. Quero ver nos comentários aí tomate. Tomate não. Já era. Tomate. Já foi. Eu apoio para vocês comentarem cão cãozinho tomate cachorinho tomate Tá bom gente comentem tomate no vídeo se vocês não assistiram até o final gostaram deixem o joinha tá e escrevam o tomate aí embaixo um grande beijo a todos Obrigado tchau tchau gente Tchau 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 Tchau